Fala galera da HWA, meu nome é Júlio Abreu, você está no canal Júlio Abreu, o canal que mais rouba bordões aí no Brasil e agora nós vamos falar de processadores da AMD, quais são as últimas novidades, Ryzen 3000, os novos Zen 2, Ryzen 7 nanômetros sabe quais são as últimas novidades que tem sobre esses processadores da AMD que estão aí chegando para poder acabar com esse hype da galera para poder matar a curiosidade do povo, então vamos aí a uma lista dos últimos rumores sobre os processadores Ryzen 3000 Acabou São todas essas as novidades, não estou mentindo gente, calma, tem uma novidadezinha aqui, outra ali mas a AMD realmente pegou uma peça na gente lá em janeiro, na Cies mas ela lançou aqui, lançou não né, ela divulgou aquele Ryzen que a gente não sabe ainda se é um Ryzen 5 depois parece que confirmaram que se trata mesmo de um Ryzen 5 porque tinha mais espaço lá para colocar até 12 núcleos ou até mais ainda né tinham dois DAIs diferentes, um cabia 8 núcleos e o outro acho que cabia mais 8, uma coisa assim dava para fazer 16 núcleos, 12 núcleos ou só 8 núcleos e como aquele que ela mostrou era de 8 núcleos, a galera associou logicamente a um Ryzen 5 falou, bom, se dá para colocar 12, 16 nesse chip, então dá para a gente ver ali que esse chip aí que a AMD mostrou é um Ryzen 5 pegando de igual para igual com o 9900K, que é esse aqui que está na minha mão então se ela está pegando com o Ryzen 5, 9900K pô cara, quero esse chip aí para ontem, estou esperando a AMD, ficou todo mundo sedento pensa, você pegar um Ryzen 5 chega a custar aqui no Brasil depois de um tempo o 1600X estava acho que 900 reais, lembrem aí nos comentários o 2600X você encontra aí por 1200, 1100, 1300, são processadores de baixo custo e aí um 9900K da vida chega a custar 3000 então se você pegar um processador de baixo custo da AMD, 8 núcleos, 16 strats com um clockzinho bacana, aquele ganho de IPC que a gente viu lá, os EPCs mostrando isso e batendo de frente com um processador que custa quase 3 vezes o preço dele eu imagino que a AMD possa abocanhar uma fatia grande de mercado só que eu também não acho que as empresas fazem filantropia então a AMD já está vendo que ela está sim ganhando mercado e agora chegou a hora dela lucrar um pouquinho também, um pouco mais então se esse Ryzen 5 for mesmo um Ryzen 5 dela, um R5 3600 pegar de igual para igual com o 9900K da Intel cara, tem até uma pasta térmica aqui ainda que eu preciso limpar mas é um 9900K, isso aqui está todo cagado, mas é um 9900K é que eu lixei ele para fazer os overclock, coisa e tal e fazer o delete, vou mandar lá para o meu amigo que vamos fazer o delete aqui vou mostrar para vocês nossa, pesada para caraca, estou com o pulso aberto olha cara, pesa uns 3, 4 kg isso aqui é uma ROG Maximus 11 fórmula vocês querem que eu abra? tá, vou abrir mesmo então, alguém responde nos comentários se nesse momento pensou mentalmente pô, lógico, abre seu idiota, vai só mostrar para a gente mas só se pensou dessa forma, seu idiota se foi de forma educada, aí nem comenta não que é mancada mas então, eu estou com esse 9900K aqui e eu sei o quanto custa para você ter esse desempenho eu não paguei 3 mil, mas é mais ou menos nessa faixa de preço aí que custa esse processador hoje no Brasil e aí se a AMD chegar com um processador que custa 3 vezes menos entregando o mesmo será que ela vai mesmo cobrar 3 vezes menos? será que um R5 aquele que ela mostrou lá na CIES até a Intel dar uma resposta ela não pode cobrar lá uns 1500 quase 2000 não sei se você tem algo que é melhor do que o da sua concorrente e a sua concorrente cobra 3 mil porque tu vai cobrar mil então, a primeira coisa que eu pensei eu falei, vou fazer esse vídeo não tem muito o que falar do Ryzen 5 mas tem muita coisa que a gente pode falar do que estão falando sobre ele porque tem muita gente aí que eu estou vendo com uma ilusão que pode virar frustração frustração, né? eu espero sim que ele chegue por mil reais aí seria um puta de uma jogada da AMD ela mataria pau, né? calma, eu vou mostrar essa é a hora de você pôr no comentário na hora que você demorou muito e a placa não aparecia eu fiquei nervoso mas vou mostrar sabe? seria uma baita de uma jogada de marketing tudo se a AMD vim e falasse mesmo, ó tô cobrando um terço para entregar o que a Intel cobra com 9900K 14 nanômetros consumindo um cu não mas como as empresas não fazem filantropia pensa comigo se fosse sua empresa você vê a sua concorrente cobrando 3 mil reais em um produto que você consegue fazer o mesmo por mil você vai cobrar mil mesmo? você vai esperar ela lançar algo melhor algo melhor para você baixar o preço do seu ela pode muito bem lançar um R5 agora por 1500, 1700 que é um preço quase de R7, né? e depois quando a Intel lançar os 10 nanômetros dela lançar algum concorrente ela vai lá e baixa o preço normal vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer se você me perguntar o que eu acho eu quero desejo que custe mil reais novecentos reais mil e cem mil e duzentos no máximo um R5 3600X e bata mesmo no 9900K vai ser legal pra caramba mas o que eu acho que vai acontecer o que eu imagino que se for esse um R5 da vida o R5 vai custar um preço maior do que o normal para um R5 mas bem mais barato do que o 9900K senão não faz sentido tu lança um R5 por 3000 loucura né? e depois teremos também junto, né? nesse Line Up o R7 que seria o de 12 núcleos e o R9 que seria o de 16 núcleos 32 threads que aí estupraria mesmo aí surra de palmoli na Intel e provavelmente custando o mesmo que ele cerca aí dos seus 500 dólares o que vai chegar aqui a 3 mil reais do mesmo jeito mas aí é um processador de 16 núcleos versus um de 8 então é um de 16 núcleos por 3000 reais versus um de 3000 reais que tem só 8 então aí faz sentido também é mais vantagem você comprar o AMD né? o R7 ali que seria o que todo mundo vai querer comprar de 12 núcleos e 24 threads se ele chegar por 2000 2300 reais você já pode cobrar no 3600 uns 1800 são 500 pau de diferença você tem um chip de 8 núcleos que bate no seu 9900k bate no 8700k né? mesmo que por pouca margem do 9900k e que custa 1800 conto enquanto o outro custa 2800 3000 tá ótimo pra AMD o cenário pra ela vai tá muito vantajoso óbvio que você não quer pagar 1800 reais num R5 num não pô o R5 eu vou pagar um pau e 800 tá louco? mas cara se o chip dela tem 8 núcleos 16 threads bate no 8 núcleos da concorrente que custa 3000 por que não? já parou pra pensar nisso? faz sentido ou não faz? agora se o R7 dela se não faz você fala aí se o R7 dela for custar uns 2500 que seja que é um preço acima do que a AMD costuma cobrar pra esse tipo de chip ele ainda vai custar menos do que o R9 mas pode canibalizar o R9 né? que deve custar lá os seus 500 dólares segundo os rumores que a gente viu lá atrás então eu acho que ele deve custar um pouco menos uns 200 e 300 que já vai ser suficiente pra ele ficar longe do preço do R5 e ser competitivo por ter 12 núcleos 24 threads isso 8,16 12,24 também muito mais vantagem do que comprar um 9,900k vai vender como água continua sendo competitivo e o R9 se mesmo que custar os 3.500 dólares igual ao 9,900k continua sendo vantagem porque é o dobro de núcleos você tá entendendo o que eu quero dizer? aonde ela situar isso num preço acima do que você tá querendo pagar do que você achou que pode custar ela vai tá bem vai ser competitiva ah mas ninguém paga mil e oitocentos reais num 5 da vida nem em 5 custa isso cara ela não precisa cobrar isso quando tiver concorrência mas ela pode cobrar isso quando tiver um processador da concorrente entregando menos do que o R5 dela e custando 3 pau entendeu? então eu não vejo por que dela fazer filantropia se eu tô dando sua de pau mole no 9,900k ou no mínimo entregando a mesma coisa os dois tem 8 núcleos 16 threads se o outro custa 3 mil eu vou cobrar mil mil reais por que? só pra agradar o povo? mil e quinhentos talvez o povo já ficaria um pouquinho chateado tem i5 custando isso aí tá? tem i5 que custa isso acho que o povo da AMD ficaria chateado mas eu acharia legal porque ela ganharia um bom dinheiro e ia aumentar muito as receitas da AMD pra ela investir mais ainda em tecnologias novas e aí quando a Intel lança os dela ela vai lá e abaixa o preço agora vai ser a hora de vocês verem se a AMD faz filantropia se a mãe é a AMD é Deus a AMD e o caramba faz sentido o que vocês falam porque se a AMD lançar um R5 da vida digamos que aquele que foi mostrado lá na CS realmente é um 5 da vida né e tem outros dois acima dele ela lançar esse por mil e duzentos mil e trezentos por menos da metade do que um 9900k aí eu vou bater palma mesmo aqui vocês podem me cobrar vou fazer um vídeo de 5 minutos batendo palma de pé pra AMD falando porra AMD mil e duzentos pau num R5 que tem o mesmo desempenho do 9900k porra você quer mesmo abocanhar o mercado isso aí você esmurrou a Intel mas não eu acredito que ele vai custar mais que mil e quinhentos se for um R5 aquele chip e se realmente ele encostar como ela mostrou lá naquele teste no 9900k eles estavam com o mesmo desempenho né aí você me pergunta Júlio sua teoria cai por água abaixo porque se o R5 o mais barato dela custar um pau e oitocentos mil e quinhentos acima dos mil e quinhentos e os outros como que ela vai vender os outros esse pode ser um R5 3600x aquele que apareceu aí ela pode ter abaixo deles com oito núcleos também um R5 3600 sem o X um R5 3500 que aí tenha oito núcleos também ou o próprio de seis núcleos barra 12 não sei ela pode ter processadores com 6 barra 12 custando lá 900 reais com oito núcleos 16 threads igual a 9900k mas com clock inferior com cache menor com menor custo né e custando abaixo então eu imagino que ela vai bater um line up grande e tal mas de cara sem a Intel estar em vias de anunciar nada os 10 nanômetros tem gente que acha que não chega pra desktop nem em 2019 vai ficar pra 2020 não tem muito porquê da AMD ficar fazendo filantropia você viu no título novidades que que vem da AMD aí quando nós vamos saber gente a AMD ela está preparando pra falar do seu da sua nova arquitetura Zen 2 né insights sobre isso lá na GDC que a NVIDIA também participa é um evento pra imprensa agora em março entre 18 e 22 de março então nós teremos aí a imprensa recebendo muita coisa sobre esses novos processadores da AMD só que serão chips pra serão informações mais técnicas é quase uma aula sobre arquitetura e eles não vão aprofundar muito então se agora em março eles não irão aprofundar muito sobre a questão dos novos rising não vão falar assim da arquitetura de forma muito 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 intrínseca não dá pra esperar então que eles serão lançados no final de março já que a GDC acaba dia 22 então não dá pra esperar também que eles chegarão em abril então eu imagino assim que pro segundo semestre se nós teremos a AMD falando ainda por cima ainda ali mascarando muita escondendo muita coisa no final de março isso diz que o chip vai chegar em abril pra mim dificilmente em maio então eu imagino que seja lá pra junho mesmo segundo semestre né a própria Intel aí não tá planejando nada pra agora também vai demorar bastante pra ela entregar os seus chips em 10 nanômetros 10 nanômetros então nós ainda deveremos esperar aguentar esse hype eu sei que a galera tá com hype ferrado em cima do Zen 2 dos novos rising aí da AMD mas a ideia é que nós tenhamos aí um line up muito legal muitos processadores com desempenho e preços bacanas 7 nanômetros consumindo bem menos nós vimos lá o Ryzen 3000 consumindo muito menos com 8 núcleos 16 threads do que o 9900K pra entregar a mesma coisa e a Intel já tá tirando leite de pedra com seus 14 nanômetros você vai me perguntar Julio essa placa chegou pra você quinta passada verdade você ainda não fez o unboxing dela eu vou fazer a bancada tá ali você ainda não montou ela na porra do PC faz uma semana hoje você ainda nem montou sim gente eu tava muito corrido muita coisa eu tava querendo ver o que eu ia fazer com a outra placa-mãe ainda que eu preciso levar pra arrumar essa é uma Maximus 11 fórmula mas fique em paz gente é por isso que eu não fiz ainda o o guia de overclock do 9900K mas o chip tá aqui ó 9900K isso é um 9900K sujo que tem muito metal líquido aqui em cima eu vou limpar tá mas é é um 9900K mostrar aqui ó pra vocês tem uma caixinha aqui core i9 então eu vou colocar esse i9 9900K nessa Maximus 11 fórmula blocar a placa-mãe blocar o chip tudo certinho como tem que ser né blocar o processador a placa-mãe e vamos fazer os testes e eu vou montar um guiazinha de overclock pra vocês é um básico avançado né não é nem tão básico quanto só opa só mexer em multiplicador e ó eu lá ó só mexer em multiplicador e clock base né e no na tensão no vcore mas a gente vai entrar mas a gente vai entrar em algumas coisinhas lá bcc e io bcc e io vamos entrar na questão de consumo é vou mostrar várias opções avançadas tentar explicar um pouquinho sobre cada uma coisas que eu estudei né vem dos meus colegas que eu acompanho próprio pep conversando com jackson que é um vice campeão mundial de overclock me ajudou bastante então eu tenho conteúdo aí bacaninha que pode ajudar tanto quem nunca fez um overclock já poder começar aprender fazer alguma coisa ó lá ó tem meus carinhas lá ó os desenhos no reflexo tão vendo final ali tá mexendo no pc ó é a evolução do macaco pra um nerd tem umas várias coisas aqui qualquer dia se vocês quiserem que eu mostre tudo aqui pra vocês vocês falem aí eu faço um vídeo fazendo um tour por aqui mas enfim eu quero fazer esse guia do overclock pra que o cara que nunca fez overclock ele possa entender um pouquinho né já entrar nisso e pro cara que tá acostumado a fazer um overclock lá ele entende um pouco mais de quais opções que ele pode mexer ali pra dar um ganho pra ele levar o 9900k melhor o cara que a gente tem medo de fazer então a gente vai passar algumas infos aí ó essa daqui tem 8 mais 4 pinos ó bonita essa placa mãe cara tá cheio dos adesivos ainda não tirei nada ó então por isso que ela tá assim vem coisa pra danar nessa caixa gente tem muita coisa essa placa mãe pesa pra caramba velho é muito pesada olha essa caixa aqui eu quase ferro minha mão tem rgb aqui ó também no negócio dos satas ó essa tem rgb à torta direita olha eu vou fazer unboxing como se eu tô mostrando tudo agora depois vocês vão ter que pedir muita aí aí eu faço mas eu vou fazer acho que eu vou fazer ó o backplate dela que placa linda velho eu vou ficar mostrando tudo agora não porque depois não tem nada pra mostrar ela já vem com shield né o espelho aqui ó isso é acoplado as brisilhas do PCI Express na minha outra fórmula que tá ali atrás eu tenho mais uma fórmula ali atrás ela tem rgb né essa daqui eu acho que não em compensação ela tem o Live Dash que é esse display OLED aqui muito mais legal aqui também tem toda uma tecnologia OLED pro rgb fica bem mais bonita já que ela é toda espelhada aqui ó então rgb sai aqui de uma forma muito mais bacana isso aqui é plástico tá só tirar os plastiquinho ainda e aqui é a mesma coisa é um cross shield da EK tem aqui ó o símbolo da EK eu tenho a outra fórmula blocada se vocês quiserem ver a outra fórmula blocada tá que é uma versão igual a essa daqui igual a essa daqui mas da Maximus 10 é a Z370 tem um vídeo aí eu fiz unboxing fiz teste fiz um vídeo da montagem dessa placa mãe do computador inteiro com SLI o caramba fiz um vídeo mostrando como que ficou a máquina montada depois de pronta fiz um vídeo mostrando a placa mãe com rgb os caramba aí um review da Z370 tem bastante conteúdo de fórmula aí mas dessa daqui se vocês acharem aquele lá legal a gente faz um também eu devo fazer o vídeo da montagem dessa placa mãe com a ajuda do Thiago da GBA ele vai fazer uma visita aqui pra gente e a gente vai colocar essa placa mãe vai colocar o watercooler também nela tudo customizado igual eu tenho ali e aí eu devo mostrar pra vocês nos próximos dias aí esperem aí mais uns 10 dias eu vou montar isso provavelmente se Deus quiser hoje à noite porque amanhã eu tenho que levar na sexta-feira hoje é quinta tenho que levar lá pro pro Ronaldo a 2070 ele emprestou a 2080TI e a 2070 fica aqui dois meses o cara aqui mas agora eu vou pegar uma 2060 pra poder fazer conteúdo pra vocês porque pro meu uso eu preciso de uma 2080 2080TI né eu saí de SLI de 2080TI mas eu não poderia comprar as duas agora então se eu compro uma 2080TI ou 2080 agora ninguém quer ver porque ninguém pode comprar então eu vou pegar uma placa que atenda mais aí o gosto do canal pra fazer mais um teste aí eu fiz com a 2070 vi que algumas pessoas se interessaram mais do que na época da 2080TI quando eu postava então eu vou comprar uma 2060 faço uns testes aí pra vocês vamos ver se dá pra eu fazer testes de jogos melhores do que os últimos que eu fiz porque eu não gostei eu achei que eu falhei muito com questão de áudio a qualidade do gameplay o teste deu pra ver né mas não dava pra me escutar então eu tenho que me atentar mais com essas coisas melhorar a qualidade do conteúdo pra vocês vou tentar fazer isso e eu queria ver se dá pra compensa eu ficar fazendo teste então eu vou comprar 1660TI porque as vezes eu penso que ah é a placa eu tô fazendo teste SLE de 1080TI ninguém quer ver ah eu tô fazendo teste com 2080TI quem quer ver isso ah vou fazer com 2070 mas ainda custa mais de dois pau então agora eu vou fazer com a 2060 vamos ver 1060 foi a placa mais comprada mais desejada vou ver como que vai ser a repercussão depois eu compro uma 1660TI também vai ser uma placa de menos aí em torno de 1500 reais mais barata né se der retorno eu invisto nessa questão de fazer vídeos aí com placas de vídeo mais de entrada quando eu puder ter duas aqui eu receber uma da NVIDIA né NVIDIA aí eu faço aqui direto com 1660TI e deixo duas placas aqui uma de entrada pra fazer vídeo e é pra eu jogar no meu 3440 no 4K uma 2080TI mas enquanto eu não posso sair comprando duas três né não tem dinheiro pra isso então eu vendi a minha meu SLI de 1080TI guardei o dinheiro e ia comprar logo de cara uma 2080TI como eu não precisei comprar eu recebi da GALAX né aí eu guardei o dinheiro aí depois eu devolvi e antes de comprar uma 2080 eu recebi uma 2070 e eu tinha aqui no junto no meu canal uma 1080TI também emprestada do Renan Shinovar então eu tava com 1080TI e 2080TI não tinha porquê eu comprar mais nenhuma então eu não comprei guardei o dinheiro aí depois eu recebi a 2070 e tinha a 1080TI aqui ainda então também não só que agora eu devolvi a 1080TI e vou devolver a 2070 aí essa semana então eu vou ficar sem placa aí na cabeça a primeira coisa foi meu pegar aquele dinheiro lá tem quanto? tem 5 conto? beleza vamos lá comprar a 2080TI ah vamos comprar 2080TI ah vou comprar mas a 2080TI 2080 é legal pra mim eu vou gostar pra caramba mas eu já fiz vídeo aqui já falei dela e eu acho que ninguém vai querer ver mais que é uma placa mais cara então se eu pegar uma 2060 já são aí eu pago nela uns 1600 reais 1700 e tal que eu compro no distribuidor com CNPJ coisa e tal tudo bonitinho né e vai me sobrar pra eu comprar no máximo uma 2070 que eu já usei não sei eu acho que eu acho que não dá pra eu pegar uma 2060 e uma 2080 que eu pelo menos teria uma placa pra eu poder jogar satisfatoriamente e ainda uma 2060 pro canal vai me pesar no bolso talvez daria pra eu pegar uma 1660TI e uma 2080 aí ficaria legal porque a 1660TI vai custar mais baratinho né e uma 2080 não custa tanto quanto uma 2080TI talvez seja o setup que eu fique pra ficar fazendo vídeo né se der resultado esse negócio de vídeo de benchmark a última que eu vou testar como teste é a 1660TI se a 2060 continuar dando um quarto de view né de teste de placa do que dá quando eu tô aqui falando com vocês esses vídeos aqui tem mil duas mil tem vídeo que tem três mil quando eu tô batendo papo com vocês assim e quando eu faço vídeo de teste de placa tem 200 300 quando era 2080TI e um puta de um vídeo editado bonitinho e os vídeos cagados lá da 2070 tava dando 400, 500 também então não tava dando muito resultado né e a gente quer que as pessoas vejam então os vídeos que eu posso fazer de teste eu pensei eu falei meu eu vou arriscar com a 2060 se der lá 700, 800 eu vou achar ainda pouco mas tá bom vamos ver aí depois eu arrisco com a 1660TI se nem a 1660TI der tipo duas mil views aí o povo não quiser ver esses testes cara aí eu vou abrir mão vou ter a minha 2080 a minha 2080TI que eu acho que seria ideal aqui pro canal gastar um pouquinho mais dou um jeito aí porque eu tive que gastar muito dinheiro pra essa placa essa placa custa 3 mil reais no Brasil só essa placa mãe você procura aí no mercado livre agora procura ela no mercado livre põe lá Maximus 11 Fórmula Z390 Fórmula essa placa custa 3 pau no Brasil eu importei né peguei com um amigo meu lá então saiu bem mais em conta pra mim mas mesmo assim é bem mais de 2 mil reais então eu tive um rombinho aí financeiro que hoje 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 agora não poderia nem pegar 2080TI nem pra mim nem pro meu meu bel prazer aqui então eu acho que eu devo escolher aí uma 1660TI uma 2060 semana que vem como não tem 1660TI ainda vai ter provavelmente vai chegar no Brasil só em março eu acho que só em março vai ter no Brasil porque ela vai ser anunciada 22 de fevereiro então vai demorar aí pra estar no mercado acho que só em março lá pra segunda quinzena de março então eu vou comprar na segunda-feira segunda-feira agora eu devo comprar uma 2060 e vou fazer uns vídeos de gameplay com a 2060 que eu acho que vai ter mais gente pra ver pra querer ver o desempenho na 2060 que é mais acessível do que numa 2080 2080TI 2070 aí depois eu troco pego a 1660TI que vai estar no hype pá acabou de lançar faço uns vídeos na hora que eu ver que realmente não dá resultado que o que vale é o Júlio aqui sentado falando pra câmera dando opinião sobre um monte de coisa aí desconexa e ele faz um vídeo sobre Horizon e tá falando de uma placa mãe Intel e agora tá falando de placa de vídeo Nvidia tudo a ver com o título aí eu acho que eu vou acabar pegando uma 2080 na hora que tudo lá pra abril vai eu tô calculando lá pra abril lá pra abril eu compro uma placa mãe pra mim pra eu jogar se eu quiser manter teste no canal eu pego uma 2080 e uma 1660TI seria inteligente fazer algumas pessoas me sugeriram fazer isso Júlio pega uma 2080 e uma 1660TI porque aí eu tenho uma baratinha pra fazer teste de gameplay que a galera quer ver quando sai um jogo novo ah como roda na baratinha põe lá na 1660TI baratinha entre aspas né e depois eu tenho uma 2080 que vai dar suficiente pra eu jogar aqui eu tenho um 3440 por 1440 vai dar pra levar tem Ray Tracing tem DLSS tem os caramba 4 já então a 2080 é uma placa muito legal vai dar pra jogar no 3440 por 1440 como eu gosto não é uma 2080TI como eu vi lá não mas pra quem tinha 1080TI a série de 1080TI conseguia jogar feliz então acho que vai dar sim e eu quase não jogo no 4K tem a TV 4K e o monitor aqui mas eu jogo mais no 3440 que é o monitor que tá jogado ali ó pra vocês verem como tá uma zona isso aqui ainda ainda tá esse monitor jogado aí ainda tá tudo zoado aqui ainda tem que fazer um monte de coisa mas eu vou tentar fazer isso gente eu pego a 2080 e tem uma placa mais em conta agora se eu perceber que nem a 1660TI deu resultado aí eu vendo as duas 1660TI e 2080 e pega uma 2080TI e foda-se vamos jogar aqui com tudo no ultra compra lá gasta 6 conto na placa vende um rim vou ter o setup com 9900K 32GB de RAM SSD NVMe Express que eu tenho aqui é RAID0 de HD de 3TB 1TB de SSD que tem ali do outro lado também tem uma fórmula Z390 puta de um CPU uma 2080TI é um setup dos sonhos e vou ser feliz e aí eu não faço vídeo de gameplay ou faço vídeo de gameplay falando olha como roda na placa que ninguém tem que ninguém quer comprar no Brasil porque custa caro para danar aí as pessoas vão ver o gameplay mais para saber como está o jogo então vai ser só jogo lançamento ou pela curiosidade de como roda na 2080TI que geralmente pelo que eu vi aqui no canal é bem menos né o brasileiro a gente quer ver aquilo que a gente pode comprar e não ficar triste para uma placa que custa 7 pau a gente não vai ter mas pelo menos esses vídeos assim opinativos falando de bastidores do hardware falando coisas que a gente consegue